Oi pessoal, bom gente, hoje mais um papo para mamães, né? A gente vai conversar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de uma coisinha que aconteceu, está acontecendo com o Ricardo, que é a questão das vacinas, gente. Todo mundo sabe que todo bebê tem que tomar as vacinas referentes à sua idade, né? O seu tempo de vida. Então, no caso, o Ricardo fez quatro meses agora e ele já tomou a vacina, as vacinas, né? Do quarto mês. Todo mês ele tem tomado as vacinas referentes ao seu mês, né? E essa vacina do quarto mês é uma vacina de reforço, porque ele já tomou antes, né? E o que que acontece? Na primeira vez que ele tomou essa vacina, eles me falaram, o médico falou também, que provavelmente ele ia ter alguma reação, porque a maioria das crianças fica meio enjoadinha, tem febre, tem às vezes cólica, alguma coisa diferente acontece com a criança. E o Ricardo teve só febre da última vez. E claro, ficou um pouco enjoadinho. E agora ele tomou novamente, né? A vacina de reforço agora. E realmente repetiu a reação, né? Ele está com febre, está tomando remédio, tem o tempo do remédio, então a gente não... Mesmo eu coloco o termômetro direto nele, mas mesmo ele ainda estando com febre, está no tempo do remédio, né? Então a gente não pode fazer nada, tem que esperar dar o tempo ao fim do efeito do remédio. Então agora ele está medicado e é só esperar, né gente? O que acontece? Tem muita gente que o bebê está lá, meio quentinho, a pessoa... Ah, não está com tanta febre não, não está com febre. Às vezes eu não digo nem com tanta febre, não está com febre, pega assim, ah, não está com febre. Às vezes engana, gente. Porque o Ricardo mesmo, ele estava, eu achei ele quentinho, mas se você pegasse assim, não dá para dizer que... Nossa, ele está com febre mesmo. E eu fui colocar, realmente estava com febre, não era muito baixo não. Então assim, criança a gente não pode bobear. Eu coloco o termômetro no Ricardo todo santo dia, independente dele estar com febre, não. Só para, tipo assim, tirar mesmo qualquer dúvida e fazer um acompanhamento dele, né? Tudo dele, acho que eu já falei para vocês que eu anoto numa agenda. Então no futuro, se ele quiser ver dia tal, eu estava com febre, eu estava... O que aconteceu comigo dia tal, do mês tal, do ano tal, ele vai ter. Então é tipo um diário, né? É... Tudo dele eu tento adotar, tudo que eu lembro. E todo santo dia eu coloco o termômetro nele, mesmo meditando bem, mesmo sem ter nada diferente. E está sempre normal, graças a Deus. Até o pediatra falou que ele é um menino muito saudável, principalmente porque toma leite materno, né gente? Que é a melhor vacina do mundo. É uma vacina porque protege o bebê de muitas doenças. Tem muitos bebês aí que tomam leite artificial, né? Leite em pó próprio para beber. E o que acontece? Fica às vezes, qualquer coisinha está doente, fica internado. E o Ricardo não, graças a Deus, né? Que continue assim. Ele está sempre saudável, perfeito, crescendo, engordando. E eu fico super feliz com tudo isso. Agora, como eu falei, engana muito. Porque se você for só pela mão mesmo, você acha às vezes que ele não está com febre. Eu percebo quando ele está também um pouco com febre que ele fica um pouco mais rosado. Mas também não quer dizer que toda a vida que ele fica rosado é porque ele está com febre, né gente? Porque às vezes a gente sai ou então quando é dia muito quente, até mesmo em casa, ele fica mais escoradinho. Então não quer dizer que seja febre. Mas mesmo assim eu coloco todo santo dia o termômetro. Então é uma dica aí para as mães ou as futuras mamães também, né? Que eu acho uma... Claro, mas assim, pode ser um pouco de exagero meu querer ver a temperatura dele todo santo dia. Mas eu não acho exagero. Eu me preocupo com ele. Eu quero o melhor para ele. E eu estou sempre olhando para ver se está tudo bem. E não estando bem, como é o caso, que ele está com febre por causa da vacina e tudo mais. Eu mais ainda, né gente? Estou colocando termômetro a cada 15 minutos, acompanhando, vendo se está tudo ok, se a febre está baixando. Porque o remédio para a febre, você dá o remédio agora para o bebê, ele só pode tomar o remédio novamente depois de 6 horas. Então nessas 6 horas você não pode fazer nada. Mesmo que esteja ainda com febre, não pode dar mais remédio nem nada. Tem que esperar. Só que o que acontece? Eu coloco a cada 15 minutos, mesmo sabendo que eu não posso fazer mais nada. Por quê? Para saber se a febre está diminuindo ou se ela estacionou ali. Para ver como que está reagindo ali nele. Então é isso que eu faço. Ele, graças a Deus, está assim, agora relaxou um pouco. Acho que ele estava com um pouquinho de cólica também, não sei. Estava meio... É que fica enjoado também. Eu não posso dizer que fosse cólica porque ele fica meio enjoadinho por causa da vacina, né? Fica dolorido, então é na coxa, em uma das coxinhas foram duas injeções na coxa, dói mesmo. Então eu acho que fica meio sensível. Por isso que ele fica chatinho, eu não digo nem que fosse cólica, não. Mas agora ele tomou o remédio, deu o remédio da sono também. Ele deu uma relaxada com muito custo, mas deu. Só que é assim, o sono dele é muito leve, né, gente? Ele, qualquer coisinha, ele acorda. E quando acorda, já acorda chorando. Principalmente quando ele está assim, dodói. Então, gente, eu não vou me estender tanto. Eu... Acordou, meu amor? Falando nisso, né? Então, gente, como eu disse, eu não quero me estender tanto. Mas, só pra finalizar, eu acho assim, como eu disse, às vezes você pega na criança e ela não aparenta estar tão quente, mas não custa nada a pessoa colocar um termômetro, perder ali uns minutinhos e ver a temperatura da criança. Isso vale pra mãe, vale pra qualquer parente, avós, quem tiver com a criança. No caso, eu moro em Curitiba, vocês até me perguntaram pra fazer... Pediram pra fazer vídeo mostrando o que eu carrego na bolsa do Ricardo. Eu posso fazer depois um vídeo sobre isso, mas assim... Resumindo, eu moro em Curitiba. Aqui o tempo... Agora tá frio, né? Tá esfriando, mas... Assim, o tempo aqui, todo mundo fala que você tem que sair praticamente com guarda-roupa. Por quê? Porque em Curitiba, às vezes num dia só, você tem as quatro estações. Claro que quando já tá no inverno, a maior parte é frio mesmo. Mas assim, eu saio... Na bolsa do Ricardo, eu tenho tudo, eu ando equipada. Eu tenho roupinha de verão pra ele, eu tenho roupa de frio, eu tenho manta, eu tenho coelho, eu tenho fralda, remédios, o kit de remédios dele, tudo, tudo, tudo que precisar, termômetro, gado de algodão, lenço de medeciso, tudo, gente, tudo que você puder imaginar, tem na bolsa do Ricardo. Porque eu ando assim, preparada, prevenida pra tudo mesmo. E assim, a criança, como até conversando com o médico, ele também falou, a criança, ela tem que tá realmente equipada com suas coisinhas pessoais, e principalmente o termômetro. O termômetro é uma coisa que não pode faltar. Quando sair com a criança, seja pra onde for, tem que ter um termômetro. E quem tiver com a criança, às vezes a criança vai passar umas férias na casa dos parentes, dos tios, dos avós, assim, não importa se é umas férias, se é um final de semana, se é um dia, mais leve termômetro, ou é ideal também que as pessoas da casa onde a criança for ficar também tenha, né? Porque nem sempre, às vezes, sei lá, pode acontecer imprevistos também, quebrar um termômetro, não funcionar. É sempre bom, uma casa que vai receber criança, ter coisas pra criança, né? Tipo, não só pra criança, que termômetro não serve só pra criança, mas, digo assim, ter coisas de primeiros socorros, criança mesmo, quando tá maiorzinha, se machuca, são coisas que tem que ter em casa. E o termômetro é uma coisa que não deve faltar. Não custa pegar na criança, estar sempre olhando, e mesmo que, às vezes, não aparente estar com febre, não custa perder uns minutos e colocar o termômetro e ver. Uma coisa também que muita gente, às vezes, é... Muita gente sabe, mas muitos também não sabem, principalmente quem não tem criança, ou quem... tem muitas pessoas que... Pais anos que não tem criança em casa, e quando tem, é... Já não lembra mais os cuidados que deve ter com a criança. Questão de remédio. O que o médico passou pro Ricardo, que é o que eu passo agora pra vocês aqui, ou o que eu tô fazendo com o Ricardo. Ele passou no caso de febre, vai dar o remédio pro Ricardo quando? Quando tiver, gente, tem duas formas, né? Duas linhas de pensamento. Se você dá o remédio pro bebê, quando ele tiver com a temperatura de 37,5 pra cima, e tem uns que pensam de 37,8. Olha, eu já pesquisei muito sobre isso, e já conversei com médicos também. É melhor você pecar pelo excesso, e você dar o remédio a partir de 37,5. Por quê? Porque... Hoje, 37,5 é um pulvo pra temperatura subir e ficar com uma febre muito alta. Então, pegue pelo excesso. Viu que o bebê bebeu a criança, né? Tá com 37,5, já deu o remédio. No caso do Ricardo, ele é bebezinho ainda, é uma gota por quilo de peso, gente. É uma gota por quilo de peso, até um certo peso, é óbvio. É só ver certinho a bula do medicamento, qual medicamento o médico vai passar pra aquela criança. Então, assim, ele tá tomando... No caso, ele tá com mais de 37,5, então a gente já se medicou. Então, é assim, são coisas que quem vai ter contato com criança, acho que independente se a criança mora com a pessoa, ou que é importante saber, não só pra seu filho, mas pra um primo seu, filho de um parente seu, qualquer pessoa que possa estar em seus cuidados. Bom, gente, é isso. Mais uma vez, estou me estendendo. Hoje, o nosso papo de mãe foi só sobre isso. Eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre a questão das vacinas, né? Graças a Deus, o Ricardo, ele não faz muito chororô, assim, nas vacinas. É engraçado que, na hora que coloca a agulha mesmo, ele tá normal. Depois que eu acho que cai a ficha, sei lá, ele sente, daí ele berra, né? Porque, tipo assim, ele toma um susto. Mas também é questão de segundos ali, ele já bota ele no peito, ele já se acalma, e, graças a Deus, ele não é ruim pra tomar remédio, ele não é ruinzinho pra se vacinar, não. Graças a Deus, ele é bem firme, forte. Então é isso, gente. É a experiência com o meu filho sobre essa questão de vacinas. E o coração de mãe, né? Fica partido quando a gente vê os coitadinhos sofrendo. Mas é pro bem deles, né? Então é isso. Um grande, grande beijo a todos. E tem novidades, porque hoje é sexta-feira. E, você já sabe, na nova programação do canal, eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, da programação do canal, mas tem novidades segunda-feira, um vlog que foi muito pedido por vocês. Então fiquem de olho. Tchau, tchau. Tchau.